E aí gente, menina quem aqui? Hoje final de semana do dia das crianças aqui no Sítio Tibana registrando o super café da manhã e também o Day Use e aproveitando cenas para o desafio do vlog querem ver como está ficando? Então vem comigo! Chegando aqui no Sítio Tibana para registrar o dia que eles vão abrir hoje, domingo e amanhã, dia 12 Dia das Crianças e também dia de Nossa Senhora da Aparecida E olha só que maravilha é isso Aqui é a casa sede deles, o salão aqui embaixo onde eles fazem aí o café da manhã Já viu o café da manhã que vai até meio dia? Pois é, o café da manhã deles é bastante generoso E essa daqui é a Belinha A recepcionista do Sítio Tibana Belinha, ela é que faz a recepção de todos os convidados pela manhã Esse é o Bolt, segurança aqui da chácara Tibana Né, Bolt? Olha, a pose dele Essa daqui é a outra recepcionista do Sítio Tibana Ela vem até uniformizada É a Cacau É Cacau E olha só como é que é o café da manhã aqui Tá pensando que é só isso? Aqui, ó Agora ficaram com vontade, né? Então vem pra cá Também somos filhos de Deus, né? Tomar um cafezão agora Pra correr atrás da criançada Depois de tomar um cafezão Correr atrás da turma E tá atrás do monitor ali E se divertindo Os bichos da fazendinha O Sítio é muito grande Não há perigo de aglomerações Tá aí, ó Todo mundo se divertindo Quem vai na piscina aí? E aí? E as duas lagoas O Sítio Tibana Eu sou a f Tribunal E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa daqui é a bióloga Suzete do sítio Tibana mostrando aqui a Borfa Lenor. Aê! Se inscreva. 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 Se inscreva.